DJ Índio DJ Índio DJ Índio DJ Índio É o T.S. tá? É o T.S. tá? É o T.S. tá? Mas o GW tá cantando Ela fica relaxada Caralho, elas tão todas sonhadas Vai Hoje tem baile na tribo Índio que faz a fumaça O alvo senta na minha piraca Fazer um barulhinho que é bolado Vapu, 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 vapu Bate a buceta no saco Lá vá, vapu, 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 vapo Bate a buceta no saco Lá vá, vapu, vapu, vapo Bate a buceta no saco De quarto que você pede é só socada na tateca De quarto que você pede é só socada na tateca Toma sua safada, é pirocada na xereca Toma sua safada, é pirocada na xereca Toma, toma sua safada, é pirocada na xereca Hoje ela vem curtir o bailão, junto com as suas amigas Tá com fogo na xereca, tá querendo portaria Novinha chega pra cá, que com o T.S. é sem gracinha Novinha chega pra cá, que com o L.D.S. é graçã Fica de quarto na posição, que é só botada na xereca Fica de quarto na posição, que é só botada na xereca DJ Índio DJ Índio É o T.S., tá? É o T.S., tá? Mas o GW tá cantando, ela fica relaxada Caralho, elas tão todas sonhadas, vai Hoje tem baile na tribo, índio que a fazer fumaça Hoje tem baile na tribo, índio que a fazer fumaça Tua buceta na minha piraca, faz um barulhinho que a bolado Tua buceta na minha piraca, faz um barulhinho que a bolado Vá, 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 bate a bolceta no saco De quanto que você pede é só socada na tateca De quanto que você pede é só socada na tateca Toma sua safada, é pirocada na xereca Toma sua safada, é pirocada na xereca Toma, toma sua safada, é pirocada na xereca Hoje ela vem curtir o bailão, junto com as suas amigas Tá com fogo na xereca, tá querendo portaria Novinha chega pra cá, que com o TSS é graçã Novinha chega pra cá, que com o LDS é graçã Fica de quatro na posição, quer só botada na xereca Fica de quatro na posição, quer só botada na xereca